E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com This War of Mine galera Sim, pra quem não sabe, eu trouxe um vídeo desse jogo, vocês gostaram muito Então estamos aqui galera, para o segundo vídeo desse jogo incrível Pra quem não conhece, This War of Mine, uma pequena introdução É um jogo na qual mistura sobrevivência, busca por suprimentos e administrar esses suprimentos Tipo, você tem que tomar muito cuidado, você vai roubar uma casa, pessoas vivem naquela casa Tem toda uma guerra acontecendo aqui e nós estamos tentando sobreviver galera Bom, no último episódio a gente invadiu uma casa vazia e conseguimos algumas coisas Bom, pra quem lembra, a Katia estava doente, agora ela está com fome O pavê, ele está com fome e cansado E o Bruno, ele está com fome e cansado Bom galera, o que eu posso fazer? Como vocês sabem, eita, eu não terminei de criar as coisas Calma aí, eu preciso criar um fogão né Preciso criar um fogão galera Aqui tudo se consiste na base de crafting De pegar e... Pera, isso daqui é um fogão? Era um aquecedor né, era um aquecedor Eu ia fazer um aquecedor Fogão rudimentar, a gente faz aqui um fogãozinho aqui em cima Ó, bem aqui ó Não, eu quero aqui, eu quero... Tá, coloca ali Beleza, e vai lá pavê, vai lá, vai lá Beleza galera Bom, aqui é a nossa base, pra quem também não sabe Aqui é onde a gente vai guardar e cuidar das nossas coisas Como você tá vendo, a Kat, ela tá dormindo, ó Ela tá aqui, ela está dormindo O pavê, ele tá construindo E o Bruno, ele tá... Ele tá aqui, ele tá aqui Eu não durmo já faz algum tempo Pera aí Bruno, você já vai dormir Só vamos fazer uma coisa pra comer Pra todo mundo comer, todo mundo ficar com... Todo mundo ficar sem fome Todo mundo ficar todo mundo bem Beleza galera, aqui estão as nossas opções de comida Nós temos a comida normal E nós temos uma porção que vem duas comidas Porém, precisamos de dois combustível E o combustível é feito com madeira Ou com livro Ou até com partes de eletrônico Então a gente faz aqui com duas madeirinhas Beleza galera E bom, muitos de vocês estão perguntando Se não podia ser invadido de dia Não galera, eu só posso ser invadido Quando está de... De noite Quando eu estou, tipo, invadindo outras áreas Beleza, eu vou fazer aqui uma porção Para duas pessoas Enquanto isso O... O pavê Ele pode comer uma carninha daqui Come uma carninha daí Pavê Vamos pavê Vamos pavê Come esse trem aí Precisamos de comida Vai Come aí Bruno Pena que não está cozido Ele está levemente com fome Come outro, vai Come outro, beleza Enquanto a Kátia Ela vai subir aqui E vai comer Já que ela está meio doente Né? Mas pelo menos agora ela está Ela está bem Beleza O pavê ele está cansado Dá uma deitada O Bruno ele está cansado Dá uma deitada E agora A Kátia Ela está totalmente bem Ela pode deitar também Ninguém vai Ninguém invade você de dia Então tudo bem Pode todo mundo dormir Todo mundo ficar bem Vai lá Vai lá Kátia Senta lá Senta lá Cláudia Senta lá Kátia Beleza E aqui galera Nós podemos terminar o dia mais rápido Então já está de noite Nós vamos colocar O pavê Ele vai Coletar Coletar alguma Kátia Alguma Kátia Coletar alguma casa A Kátia Ela vai ficar De vigia E o Bruno Ele vai dormir Beleza Aqui Mostra o mapa da cidade Mostra a casa saqueada Onde a gente já visitou Aqui é a igreja Onde tem Aviso Possível comércio Tem várias coisas E bom Nós temos Essa oficina mecânica Antes da guerra Seu carro Poderia ser concentrado ali Era um negócio de família decente Um filho impulsivo E seu velho pai Impulsivo E seu velho pai Se eles ainda estiverem por lá Poderiam querer trocar com a gente Com sorte Encontraremos várias coisas úteis Quem sabe algo para comer Bastante comida Enorme quantidade de materiais Pequena quantidade de medicamentos Bastante peças Possível comércio Aviso Bom Tem essa casa gemida Metade da casa está destruída Mas há pessoas que vivem na outra metade E aqui galera Se a gente ir na casa saqueada Que a gente foi da última vez Mostra uma porcentagem de Itens que tinha lá E que a gente não pegou Ou seja Ainda tem Ainda tem 57% De itens lá Nós temos também A favela abandonada Que ó Tem sido habitada por 100 tetos Antes da guerra Eles estiverem lutando contra a fome Não deve ter uma ameaça Podemos achar alguma coisa Tem enorme quantidade de materiais Pequena quantidade de armas E bastante peças Eu acho que eu vou na favela abandonada Eu não vou levar nada Então vamos lá O pavê está indo para a favela Galera Tem que tomar cuidado Vamos lá A gente não sabe o que esperar Essa ruína desde Era uma ruína Desde antes da guerra Agora metade da cidade está assim Realmente Beleza galera Aqui a gente está em modo stealth A gente vai abrindo aqui o armário Vamos ver Ó Peças Boa Pega as peças Pega açúcar Água Madeira Beleza Pega tudo Dá uma olhada nessa porta A gente tem essa opção de olhar O que está adiante da porta Beleza Não tem nada A gente dá uma abridinha aqui Para ir devagar Dá uma olhadinha nessa porta Tem uma escada Beleza A gente pode seguir para cima E para baixo Ou descer Ou subir a escada E também nós podemos descer Beleza Pelo jeito eu não estou ouvindo nenhum barulho Nenhum Nenhuma pessoa Por enquanto Aparentemente Aqui não tem Beleza A gente abre aqui Nada Beleza Hum Tem uma área aqui Beleza Vem aqui Vamos ver Peças Beleza Pega isso Dá uma olhada na porta Nada Beleza Estranho Está muito vazio Está muito vazio Opa Querida macho Encontrei um abrigo entre os sem tetos Não sou mais um professor Ou um artista Sou um deles agora Não temos muita comida E alguns de meus amigos Nos deixaram aqui Mas não se preocupe Eu também procurarei um local Mais seguro Assim que eu puder terminar minha pintura Coitado Ele quis ficar aqui para continuar Opa Estou ouvindo passos ali galera Vamos ver o que que é É uma pessoa Tem uma pessoa ali galera Tem uma pessoa ali Pera pera Dá uma olhada aqui nesses escrombos aqui Beleza Essa pessoa não está me vendo pelo jeito Tudo bem Sem problemas Opa Olha quanto componente Olha quanto componente químico Olha só Beleza A gente pegou bastante peça O que nós podemos fazer é ir embora Ou podemos ir atrás de algum medicamento Alguma comida Que é na verdade o básico que a gente precisa Né galera Vamos atrás de alguma comida Alguma coisa Beleza Eita Tem uma É uma pessoa morta aquilo Eu acho que é uma pessoa morta galera Caraca Vambora Vambora Não gosto de pessoas mortas Pessoas mortas não fazem bem Para a cabeça Eu vou rápido mesmo Eu vou rápido mesmo Clica duas vezes para ir mais rápido Beleza Fez um estrondão Estrondou moleque Beleza Pelo jeito não tem nada de comida aqui Porque né Não vai ter comida do lado de um rádio Ou no chão É bem que eu falei Não deve ter comida aqui Beleza Eu vou pegar aqui a maioria das coisas que a gente pode pegar Então vamos embora Correr para a saída Beleza Mais uma noite de coletas Bem sucedidas galera Boa Vamos lá a gente volta para casa Vamos torcer que não tenha acontecido nada Que o pavê voltou O pavê está de volta bitches Vamos ver Vamos ver Fala que não aconteceu nada Vai Pelo amor Pelo amor de santa Guanabara Dia 3 Beleza Nenhuma notícia Ah Vamos ver se alguém fala alguma coisa Hoje a noite tive muita sorte Olha o que eu trouxe Beleza Ah Fomos atacados Alguém vem a noite para levar nossas coisas Fomos atacados durante a noite Alguém tentou nos roubar Era apenas um casal de catadores Então eles causaram poucos danos Pena que não tínhamos armas Bruno se feriu Mas os saqueadores não roubaram nada Somos capazes de nos defender Caramba Bruno Você nem faz comida direito Agora quer morrer Você está louco Bruno Você está louco Beleza Volta lá Tá Vai Vai Cláudia Cátia Pode fazer Vai Cátia Faz uma Faz uma comidinha para nós Ela vai precisar de combustível Beleza Para ver O que você pode fazer Eu acho que você podia fazer uma coisa de arma Para ver A gente está precisando de armamentos Cadê Serralheiria Nos permite ferramentas Deixa eu ver Aquecedor Cadeira Rádio Serralheira Lambique É Faz a serralheira Deixa ela bem aqui do lado Não Não pode Faz a serralheira aqui Beleza Faz a serralheira ali Beleza Enquanto a Cátia está fazendo ali A nossa Nosso combustível Beleza Vamos Cátia Vamos Faz comida você mesmo Faz comida você mesmo Ih Nós precisamos de água A gente não tem água galera Filha da mãe do JV Caramba JV Você tem que roubar até a água Aqui nesse jogo Beleza Pelo menos O Bruno Ele já está se recuperando Só de dormir Ele já se Já começa a se recuperar Beleza A gente pode fazer algumas armas Aqui galera Tipo Um pé de cabra Pelo menos Vamos deixar só um pé de cabra Aqui Pra só Né Só pra tentar se proteger Galera E a gente também pode usar Esse pé de cabra Pra abrir Certas portas Abrir Abrir locais Que estão trancados Que nem ali em cima A gente pode abrir Tem vários locais Mas beleza Vamos fazer esse pé de cabra E a gente deixa aqui Galera Aqui em casa Pra Vai que aparece alguém É só meter um pé de cabra Na cabeça Mas beleza galera Bom Pessoal Eu vou ensinar o vídeo Por aqui Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Favorite o vídeo Pra ajudar na divulgação Do canal Se inscreva no canal Pra assistir todas as atualizações Visite nossos parceiros Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo Galera Fuuui Tchau Tchau Tchau